vamos passear com a mãe hoje, vamos lá, gente, tô trazendo meu bebezinho pra passear hoje, olha lá, olha o bebezinho, gente, este é o carrinho de balada, por quê? decidi trazer os meus bebezinhos pra passear, olha lá, depois tem mais dois bebezinhos ainda pra tirar da garagem, só que assim, vou explicar pra vocês agora o intuito desse vídeo aqui, certo, os carros estão há muito tempo na garagem e acabam estragando o motor, fica aí agora, meu filho, fica aí, falei pro carro parar, gente, é o seguinte, este é o carro de balada, por quê? eu vou explicar agora pra vocês, mas antes, deixa o seu like e já se inscreve aqui no meu canal, ative o meu sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui, agora vem cá ver esse mascotinho da Malu Demar, pega só a visão dele, por que que é o carro de balada, gente, eu vou explicar pra vocês agora, porque ele é fechadão no sufilme, entendeu? fechadão no sufilme, olha só esse carro aqui de longe, gente, eu não sei como que eu não perdi esse carro ainda, mas tudo bem, vamos dar uma volta aqui nele, pra vocês verem, não dá pra ver nada dele, nada, olha só, dá pra ver alguma coisa aqui? não vou tentar enxergar alguma coisa, não dá pra ver nada, ó, de lado de dentro, não dá, né, gente, olha só, faz uma volta 360 nesse carro aqui, olha as rodonas desse carro, é tudo preto, gente, é tudo pretona, esse carro aqui, ó, é o pretinho da mamãe, você sabe que eu tenho meu cachorrinho Brad, então, assim, ó, eu amo a cor preta, já surrei minha mão de graça também, olha só, e agora, meu filho, vamos pra casa? gente, vou amarrar ele de novo aqui, soltou a corda, vai que ele foge, soltou a corda, vai que meu filho foge, vamos, meu filho, vamos! tá vendo, gente, ele liga sozinho, vamos beber, gente, vou levar pra casa agora, chegou a hora de ir pra casa, agora eu vou lá pegar o outro, o segundo mascotinho da mamãe, vocês vão conhecer aqui em vídeo o meu segundo mascotinho, corre, meu filho, vamos! soltou a corda, calma, 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 vai fio, gente, Tive que ir lá pegar o outro Só que esse daqui não queria sair, não Ele não queria vir Vamos, meu filho É que ele sai todo dia, gente Esse daqui, ele sai todo dia É por isso que ele tá esgualetado Esse carro aqui, gente, é o carro que eu mais uso pra sair Gente, não tá, não é que tá esgualetado, entendeu? É que esse tempo atrás Eu vou até mostrar pra vocês aqui Vamos, tá indo muito devagar Vamos, gente, deixa eu puxar ele mais rápido Ele tá muito lerdo Vamos, filho Gente, é o seguinte, eu vou explicar um pouquinho mais Sobre esse carro aqui Esse é o carro aqui que eu uso no dia a dia Então, ontem Ontem não, esse dia Pode parar, meu filho Estaciona, isso Esse dia aconteceu um negócio Um acidente com ele O que aconteceu? Vem cá que eu vou mostrar de pertinho pra vocês Pra vocês estarem entendendo sobre esse carro Esse é o carro do dia a dia, gente Esse é o carro pra tacar o pau Pra acelerar, pra cantar pneu, entendeu? Não, mentira, não é tanto tempo Foi passado, gente, atropelamos Um palanque que eles estão botando agora Nos buracos que acontecem lá na cidade Porque tem um buraco aqui Eles vão lá e colocam um pedaço de pau Aí o que acontece? Passamos nesse pedaço de pau Perdemos o negócio aqui Quase ficou o paraxoto lá Graças a Deus não ficou o paraxoto Em nome de Jesus, né? E aí agora, só compramos o negocinho de novo, né? Sabe esse negócio aqui de carro? É caro, perguntei É caro Uma pecinha Isso aqui é caro De comprar Trezentos, quatrocentos De não sei Tem que comprar calcificado Porque Renan a gente comprou, entendeu? A gente pegou de outro carro Entendi Mentira Olha só esse pedazinho aqui Tá bonito, né? Foi passado outro pretinho Nas rodas Foi lavado Tudo bonitinho Esse aqui a gente usa todo dia Ele tá com poeira, ó Já pegou um monte de poeira Por quê? Porque a nossa rua é uma bosta, entendeu? É rua de terra Tipo, não sei por que ele não tá asfaltado Daí já pegou poeira aqui, ó Mas tava limpinho, ó, gente Que que você... Ah! Tivemos que arrancar isso aqui, ó Foi arrancado isso aqui, gente Porque tava caindo E daí o Robinho viu Sorte que ele arrancou Daí a gente não perdeu, né? O negócio aqui do golfe Mas esse aqui é o golfão, gente O clássico golfão Quem que não gosta de golfe? Comenta aqui nesse vídeo pra mim Quem não gosta de golfe? Nem fala mais comigo Nem manda mais mensagem O que que vocês acharam desse carro? E eu quero a opinião de vocês aí Neste vídeo Sobre qual carro vocês acharam mais massa Esse, o golfe ou o pretão? Que é o meu pretão, gente Eu adoro aquele pretão lá Trabaladinha e tal Ele é fechadão Se o filme Mas o golfe, gente Eu vou falar pra você Vou levar ele pra casa agora Vamos levar ele embora Vamos, filho Vem Vamos, meu filho Gente, não quer ir mais, não Vamos pra casa Esse daqui, minha gente Não dá pra fazer nada com esse carro Olha lá Vamos, meu bebê Gente, esse daqui Tava louco pra sair de casa Por quê? Por isso que não sai Esse carro aqui Não dá pra fazer nada com esse carro Entendeu? Nada que dá pra fazer com esse carro Gente, as ruas Vai, meu filho Tá vivo? Vou correr um pouquinho Com esse carro, gente Vamos, filho Ele tá lindo Ele tá lindo Gente, vou explicar pra vocês O porquê Que não dá pra nada Pra cidade Com esse carro Tive que botar meu álcool Porque agora estourou Estourou o solzão E deve estar estourando Na minha cara E também a câmera Deve estar tudo errado Tudo errado Ó Por que que não dá pra fazer nada Com esse carro, meu povo Porque é muito buraco na cidade Tem muito buraco na cidade Então, assim Esse carro tá parado na garagem E uma vez na semana Olhe lá Tem que tirar o carro da garagem Porque senão estraga Motor Estraga tudo Baterias Entendeu? Tem que andar Com uma belezinha dessa Eu vou puxar ele mais um pouquinho Pra ele passear mais um pouco, gente Ele vai andar até ali Mais ou menos Vamos, meu amor Gente, agora é o seguinte Vamos falar um pouquinho mais Desse carro Porque vocês sabem Que o conforto Desse bichinho aqui É animal, meu amor Olha só A frentona Eu amarrei aqui a corda Eu tive que primeiro, gente Achar um lugar pra amarrar Porque Olha só Aqui Foi bem difícil de encontrar Esse negocinho Meu Gente, olha que lindo Olha que lindo Olha que belezinha Olha ele anda sozinho, gente Então, acho que tem alguém dentro Vivei sozinho Ele lê a vaga Ele estaciona sozinho Vou entrar aqui Gente, vou mostrar pra vocês Que é o seguinte, tá? Esse carro aqui Estaciona sozinho Ele lê a vaga Ele vai e estaciona sozinho Gente, você tem noção disso? Isso daqui é o conforto Desse carro aqui? Maravilhoso! Eu amo esse carro Só que não dá pra sair Esse carro aqui é um carro Que não dá pra fazer nada Com esse carro Por isso, gente Que eu prefiro O Golfão Entendeu? Eu prefiro o Golfão Porque o Golfão A gente tá com pau, né? A gente tá com pau Agora vem ver Essa beleza Aqui é a frase Aqui, ó Tivemos a grande ideia De botar ele De pretinho O que vocês acharam, gente? Desse negócio preto Eu achei top E vocês? Comenta aí pra mim Qual que é o carro preferido De vocês Mostrei três carros Nesse vídeo pra vocês E quero saber Qual que vocês acham Mais top Eu vou ficar com o Golfo, gente Eu vou ficar com o Golfão mesmo Golfão é da hora Ó Ó as rodas dele, gente Isso daqui é verde limão Que é o negócio do freio, né? Não vou saber explicar tudo Pra vocês desse carro Porque eu não sei Mas assim Isso aqui é uma nave É uma nave espacial, bebê Aqui, ó A parte do lado dele Tá a minha bolsa ali dentro Outro celular Gente, tem tanta coisa Dentro desse carro Agora vão, meu filho Vou te levar pra casa Gente, vou levar meu filho pra casa Antes de mais nada Eu vou Só ver se tá bem preso Essa corda aqui E senão, gente Eu não vou conseguir levar ele pra casa Então eu vou amarrar bem essa corda aqui Quem sabe fazer aqueles nós cegos lá Eu não lembro como que faz aqueles nós cegos Mas enfim, né, gente Vamos lá, meu filho Vamos que você tá muito pesado Pra gente ficar te levando embora Vamos Isso Vamos pra casa Pra casa Já era, gente Já passei com o bebê Agora Bora pra casa fazer almoço Um beijo